E agora tem a nossa hora da revisão, momento de você deixar o seu carro em dia, tudo certo e você vai conferir a regulagem do trambulador da linha GM. Confira! Olá pessoal do programa 100% Motor, meu nome é Wagner Cavalcante, sou do site procurooficina.com.br. Este site, que é um portal de oficinas qualificadas a nível Brasil, na qual estamos com uma parceria com o programa 100% Motor, para passar para vocês qualidade e tecnologia em termos de reparação automotiva. Estamos aqui na oficina Auto Estilo em São Bernardo do Campo, na qual o veículo Astra está com problema de troca de marchas. É um problema que às vezes parece ser um problema muito grave, mas neste caso é uma simples regulagem de trambulador, na qual vamos passar para vocês o passo a passo agora. Bom, no primeiro passo aí, nós vamos soltar o parafuso de fixação da abraçadeira que liga a haste do trambulador ao câmbio. Bom, segundo passo, vocês vão tirar a bateria e a proteção que está aqui para ter acesso ao trambulador. Isso vai facilitar para você acessar o trambulador. E outra coisa importante, vocês vão ver se o trambulador está no neutro, para depois fazer, puxar ele um pouquinho para a direita e apertar o pino. Após apertar o pino, certifique-se de que o mesmo está travado, ok? Bom pessoal, terceiro passo, você vai entrar no veículo, levantar a coifa, na qual você vai verificar dois furos. E você vai pegar um pino guia, um pino guia, uma chave, qualquer guia, e você vai fixá-la, fazendo com que você faça a regulagem correta do câmbio com o console. Bom pessoal, finalizando esse trabalho, nós vamos fazer o seguinte, vamos apertar a abraçadeira lá embaixo do veículo, ok? Em seguida, nós vamos soltar o pino guia aqui da frente, em seguida entrar no veículo e soltar o pino lá do lado no câmbio. Detalhe importante é o seguinte, primeiro vocês soltem o pino guia aqui da frente, ok? Para em seguida, soltar o pino guia interno na haste do câmbio. Para que não ocorra a ruptura do mesmo pino aqui da frente, ok? Bom pessoal, terminamos a regulagem do sistema de trambulador desse veículo. Aconselhamos vocês a levarem o veículo a um profissional qualificado, uma oficina na qual você tem confiança para fazer esse tipo de serviço, ok? E aí Aconselhamos vocês a levarem o veículo a um profissional qualificado, ok? E aí Aconselhamos vocês a levarem o veículo a um profissional qualificado, ok? E aí